Fala, futuro policial militar do estado do Pará. Como que vão vocês? Como que está o coração aí? Preparados para essa prova? Tenho certeza que vocês se dedicaram muito. Vocês viram aí todas as nossas aulas de Direito Administrativo, estão prontos para fazer essa prova e entrarem nessa instituição maravilhosa que é a Polícia Militar do Pará. E vão realizar esse sonho de vocês de se tornar o que? Um policial. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Uma dica, tá? Só uma dica antes de realizar essa prova. Descansem bem, durmam bem, se alimentem bem, separem tudo que vocês têm que levar para essa prova, tá? Caneta, um lanche, uma água, deixa tudo bonitinho, não deixa nada para a última hora, para não chegar lá em cima da hora, correndo, desesperado, afobado. Cheguem com calma, antes da hora marcada, para vocês sentarem na cadeira tranquilo, com antecedência, fazer a prova com tranquilidade e concentração. E conseguirem fazer, assim, uma prova, né, tranquila, lembrando aí de tudo que vocês viram com os nossos professores aqui do Vale. Então vamos lá. O professor aqui preparou uma aula de revisão. Vamos passar por aqueles pontos que eu considerei, assim, mais importantes, alguns que eu aposto que possam cair nessa prova de vocês, tá? Que tem, assim, mais relevância, aqueles assuntos que geralmente são mais cobrados em provas, né, da polícia militar, em se tratando de direito administrativo. E eu selecionei, então, alguns tópicos aí para vocês e vamos relembrar alguns assuntos importantes também. Não vou entrar em detalhes, aprofundar em algumas matérias, porque aí, tenho certeza que vocês viram as aulas, né? Então a gente vai passar, assim, pelos pontos, vendo aquilo que eu considerei mais importante. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês retornem lá na aula que tem aquele assunto e dão uma revisada antes da prova. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar do início, né? Nosso conceito de direito administrativo. Cai conceito, professora? Cai. Cai. Se não cai esse conceito, não estava lá onde? No edital. Então, cai conceito, sim. Esse é o nosso conceito mais moderno. Ao longo dos anos, a gente viu que tivemos vários conceitos de direito administrativo. Porque foi mudando, certo? Então, vários doutrinadores trouxeram vários critérios para conceituar esse direito. Hoje, o conceito mais moderno, adotado no Brasil, é este. É o ramo do direito público. Na hora da prova, na hora, perdão. Na hora da prova, eles vão colocar direito privado. Que estuda as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos. Que exercem o quê? Que exercem a função administrativa. Aqui, ó. Palavrinha-chave para vocês, tá? Função administrativa. O conceito hoje é baseado nesse critério da função administrativa. Então, as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos que exercem a função administrativa são exatamente o estudo aí do direito administrativo. Beleza? Função administrativa. Quais as outras funções que a gente tem? Só para a gente dar uma recapitulada nisso aí. Nós temos o quê, gente? Nós temos a função legislativa e a função judicial. Beleza? Então, no nosso ramo do direito administrativo, nós vamos estudar a função administrativa. Se trocarem na hora da prova, vocês também não vão errar. Correto? Correto. Então, vamos lá. Fontes do direito administrativo. Pessoal, como que funciona? Quais são as fontes do direito administrativo? Onde nós podemos encontrar o estudo? Onde que nós podemos aprofundar no direito administrativo? O direito administrativo, como nós vimos ao longo aí de todas as nossas aulas, ele é um direito não codificado. Como assim? Ele não possui um código específico, único. Igual, por exemplo, o direito penal possui o código penal. Então, ele não tem um único código. Não existe um código de direito administrativo. Onde a gente vai nele e acha todas as leis. O que acontece? As leis estão espalhadas por todo ordenamento jurídico. Existem leis, sim. Mas elas estão espalhadas. Elas não foram unificadas em apenas um código. Mas a lei é, sim, considerada uma fonte. Porém, o direito administrativo não é um direito codificado. Beleza? Então, nós temos a lei, em primeiro lugar, sim, como uma fonte do direito administrativo. Essa lei é uma fonte o quê? É a fonte principal. Não é porque o direito administrativo não possui um código próprio que ela não vai ser considerada uma fonte. Então, a lei é, sim, uma fonte primária, principal. Vocês podem encontrar com esses nomes, tá? Então, fonte primária, fonte principal. Qual que é? É a lei. Na sequência, a gente vai ter aí a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Esses vão se enquadrar, então, como o quê? Como fontes secundárias, tá? Se nós temos a lei como uma fonte principal, os outros serão as fontes secundárias. Então, se eu precisar, eu posso me basear na jurisprudência? Posso. Posso me basear na doutrina? Posso. Caiu na prova? Posso me basear nos costumes, professora? Para poder analisar um caso concreto no direito administrativo? Pode. O costume é uma das fontes aí que se enquadram no direito administrativo. Está correto. Beleza? Beleza. Princípio. Gente, trouxe princípios para vocês porque é batata. Sempre cai princípios na prova. Estou apostando, hein? Estou apostando em uma questãozinha com princípios. Princípios. Vamos ver. Vimos ali que a gente tem o quê? Temos dois princípios basilares do nosso direito administrativo. São os dois princípios que eles não são explícitos no nosso artigo 37 lá da Constituição Federal. Mas eles são considerados aí por alguns dos nossos principais autores de direito administrativo como pedra de toque. Tá? Por quê? Porque todos os outros princípios que vão surgir do direito administrativo vão ser baseados nesses dois princípios aqui. Eles são assim, os principais. Eles são a base aí do direito administrativo. E todos vão ser respaldados nele. Primeiro, então, é qual? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Cansamos de ver esse princípio em sala de aula. Praticamente tudo que acontece no direito administrativo é dessa maneira. Primeiro, é a supremacia do interesse público atuando sobre o interesse privado. Nós vamos olhar o quê primeiro em uma situação ali para resolver dentro do direito administrativo? O interesse do particular ou o interesse de toda a população, né? De toda uma coletividade. Vamos olhar o interesse da coletividade em primeiro lugar, né? Claro que nós vamos olhar os fatores, mas esse é o principal. Vamos olhar, então, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esses são alguns o quê que a gente fala? São os privilégios jurídicos que a administração pública tem, né? Ela tem esse direito, ela tem esse privilégio, ela tem essa prerrogativa de se colocar na frente do particular. Porque ela não olha só para ela, ela olha para toda a população. É toda uma coletividade. E o particular é apenas ele. Então, a administração pública está correta em olhar para todo mundo, né? E aí, em segundo lugar, nós temos o outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é que diz esse princípio? Que assim como, aqui na supremacia do interesse público sobre o privado, eu tenho aí as prerrogativas da administração, aqui na indisponibilidade do interesse público, eu tenho as limitações da administração pública. Peraí, você pode fazer muita coisa, mas não é tudo. Você tem algumas limitações. Então, assim como a administração tem privilégios, a administração também tem que seguir algumas regras. Também tem que impor algumas limitações, senão ela não teria limite, faria tudo o que quisesse, né? Então, um exemplo aí seria comprar folhas de papel chamex de um setor público que acabou. O que é que o chefe daquele setor pode fazer? Acabaram as folhas. Posso ir na primeira papelaria ali da esquina e comprar? Me dá aí três caixas para suprir aqui só para hoje, porque acabaram as folhas. Não! Esse chefe dessa repartição pública não pode fazer isso. Por quê? Porque ele precisa passar por todo um processo de licitação para realizar qualquer compra, né? Que seja de interesse daquele local público, ok? E um particular precisa fazer isso? Acabou uma folha na sua casa, acabou uma caneta, você vai na papelaria e compra, certo? Então, tem essas diferenças. Da mesma maneira que a administração pública vai ter o quê? Privilégios, certas prerrogativas, em cima aí, né? Comparando com o particular, ela também vai ter algumas limitações que o particular não tem. O particular não tem obrigação de fazer esse tipo de limitação que a administração pública tem. E aí a gente passa, então, a ver o artigo 37 caput da Constituição Federal, que são aí os princípios mais importantes do direito administrativo. Aqueles que vocês já decoraram, com certeza, aqueles que vocês na faculdade já ouviram falar, né? Do limpe. Então, o que é? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. Vamos passar por eles só recapitulando o porquê. Na hora da prova, eles gostam de perguntar um pouquinho de cada um e misturar. O conceito, por exemplo, de publicidade, colocar que se trata do princípio da impessoalidade, alguma coisa assim. Então, nós vamos passar por eles. Vamos ler primeiro o artigo 37 e aí a gente passa para os princípios, beleza? Olha só. Artigo 37 caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, esse artigo costuma cair muito em prova também. Muito, muito, muito. Então, deem uma lida nele, releem para a sua prova. Beleza? Então, vamos lá, gente. Princípio da legalidade. O que é que quer dizer esse princípio, gente? Que a administração pública está subordinada à lei. A administração pública pode fazer tudo o que a lei prevê. Então, tudo o que está previsto em lei, a administração pública está autorizada a fazer. Isso decorre do quê, pessoal? Do famoso princípio da legalidade. Todo mundo já ouviu falar desse princípio da legalidade em todas as matérias, não é mesmo? Então, vamos lá. Princípio da impessoalidade. É aquele que você não pode colocar um assunto pessoal na frente de um assunto público. Então, se você trabalha para o setor público, você deve ser impessoal. Você deve atender ao interesse público. Jamais atender ao seu interesse particular. Beleza? Do princípio da impessoalidade, só recapitular rapidinho. Depois vocês dão uma volta lá na aula, se precisar. Decorrem três princípios, subprincípios, né? Melhor falando. Que é o princípio da isonomia. O princípio... Minha nossa, que letra horrorosa que eu fiz aqui para escrever rapidinho para vocês. O princípio da isonomia. O princípio da finalidade. E o princípio da proibição da promoção pessoal. É o princípio da não promoção pessoal. Depois vocês dão uma olhada nele lá. Então, desse princípio aqui da impessoalidade, já vi caindo em prova, perguntando. Decorrem outros princípios do princípio da impessoalidade? Quais são os outros três subprincípios que decorrem do princípio da impessoalidade? São esses, princípio da isonomia, princípio da finalidade e o princípio da não promoção pessoal. São os princípios que decorrem desse princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade, pessoal. Mais do que claro, né? A gente não precisa explicar muito que a administração pública, ela deve atuar aí, né? De forma proba, moral, ética, agindo com boa fé. Então, é sempre atuar de forma moral. O princípio da publicidade é que, em regra, em regra, tá? Quando a gente fala que é em regra, por quê? Porque temos exceções, sim, como quase tudo no direito. Em regra, a administração pública deve publicar todos os seus atos. A administração pública deve tornar público todos os seus atos. Geralmente, ela faz isso através do diário oficial. Temos exceções. Alguns casos que são sigilosos, alguns casos que envolvam menores, alguma coisa assim, não são publicados. Mas a gente viu em sala de aula certinho os casos que não podem ser publicados. Beleza? E o princípio da eficiência. O que quer dizer o princípio da eficiência, meu povo? Que a administração, ela busca ser uma administração gerencial. Esse princípio, ele foi acrescentado pela nossa emenda constitucional número 19 de 1998. A gente viu isso, tá? Esse princípio, ele já existia. Ele era considerado um princípio, o quê? Implícito. E ele se tornou um princípio explícito constante do rol do artigo 37 caput da Constituição, a partir da emenda constitucional 19 de 1998. Então, ele quer dizer isso, que ela procura uma administração pública mais gerencial, mais célebre, mais eficaz. Então, procura tudo isso para um bom funcionamento da administração em geral. Beleza? E aí, por fim, nós temos o artigo 2º da Lei 9784, que nós tratamos cada um com vocês. Eu trouxe aqui o artigo para eu ler, não vou tratar de cada um, só para a gente relembrar e continuar a nossa revisão, tá? E tem vários outros. Não acaba por aqui, mas aqui são alguns dos outros princípios que não estão aqui, que são considerados princípios o quê? Implícitos. Pessoal, o que pode cair na prova também, que eu lembrei aqui? Cair essa diferenciação. Vai cair alguns princípios e vai falar, esses princípios são princípios explícitos. Princípios explícitos no artigo 37 são apenas estes, estes cinco. Beleza? Não confundam, colocou algum outro aqui, colocou este? Este não é, tá? Este não é considerado um princípio explícito, apesar de ser de suma importância. Mas ele não é um princípio explícito. Ele é um princípio implícito, porque não está aí no rol taxativo do artigo 37 caput. Belezinha? Então, vamos lá. Artigo 2º dessa Lei 9784, que é a Lei dos Processos Administrativos Federais. Olha só. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, temos mesclado aqui nesse artigo, né? Alguns princípios que a gente já viu e alguns outros novos princípios considerados implícitos. Beleza? Não confundam, tá? Continuando aí. O que é que nós temos no edital também? Que eu trouxe para vocês, que eu acho importante para vocês não caírem de bobeira na hora da prova. Olha só. A administração pública direta e a administração pública indireta, pessoal. Por favor. Costuma cair em prova de verdade. Parece um assunto simples, fácil, mas cai. Cai muito. Quem fez aí as nossas resoluções de questões viu que eu não estou mentindo. Provei para vocês que cai, tá? Cai mesmo. Quais são? Quem que integra a nossa administração pública direta? Quem se lembra aí? Não é possível que vocês não lembram disso. Olha só, olha só se a prova fosse hoje, hein? Vamos lá, gente. Quem que integra? São os entes federativos. Então, eu vou encontrar na administração pública direta. União, estados, distrito federal, distrito federal e municípios. Beleza? São os entes federativos e os seus órgãos públicos. E a administração pública indireta. Quem é? Quem são as pessoas que integram aí a administração pública indireta? São aquelas pessoas jurídicas, lembram? Aqui dentro. São as pessoas jurídicas que foram criadas pela administração pública direta. Quem são essas pessoas jurídicas? Nós temos aí autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, essas quatro pessoas jurídicas aqui fazem parte da administração pública indireta, pessoal. Olha só, as autarquias, lembrem-se que elas vão ser o quê? Elas vão ser sempre criadas, tá? Criadas por lei. Vou até colocar de vermelho aqui para vocês. Ó, costuma cair em prova, criadas por lei. Por quê, professora? Qual que é a diferença? Vê se vocês vão lembrar. As outras são o quê, gente? As outras três são autorizadas. Então, as outras três são autorizadas à sua criação. Enquanto as autarquias são criadas por lei. A autarquia, ela sempre vai ser uma pessoa jurídica de direito público, tá? Sempre. A empresa pública, um outro detalhe, empresa pública sempre vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista também. Só a fundação que tem um porém aí, tá? Mas a maioria das vezes ela é direito privado também. Mas, não confundam por quê? Quando fala em empresa pública, vocês costumam pensar que é uma pessoa jurídica de direito público. Por conta do nome. O nome lembra. E isso costuma cair muito, tentando fazer vocês caírem numa pegadinha na hora da prova. Não caiam nessa pegadinha. O nome da empresa pública se dá por conta do capital da empresa pública. Se lembram disso que a gente teve em aula? O capital da empresa pública, ele é integralmente público. Por isso que ela chama empresa pública. O nome dela, então, se dá por conta do seu capital. A gente pode ter alguma exceção também, mas não vem ao caso agora. Mas o seu capital vai ser integralmente público ou a maioria público. Pelo menos mais 50% vai ser público. Tá? Em alguns casos. Então, só as autarquias aqui, que sempre vão ser pessoas jurídicas de direito público. As outras pessoas jurídicas de direito privado, com uma exceção aí para as fundações que a gente viu. Os aspectos dela aí em aula. Beleza? Beleza. E aí, o que mais que eu separei para vocês? Temos mais cinco minutinhos. A gente vai finalizar com a responsabilidade civil do Estado. Que eu acho um assunto muito importante, muito bacana para cair em prova. Vai dar tempo da gente passar por ele. Qual que é a responsabilidade civil do Estado? Gente, quando o Estado causa um dano a terceiro, um prejuízo a terceiro, essa indenização que ele vai ter que pagar, essa responsabilização do Estado, como ela se dá? Ela se dá de maneira objetiva. Vocês estão lembrados? A responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade civil objetiva. Isso cai em prova, bastante, mas é muito, muito mesmo. Vai cair a responsabilidade civil do Estado, é subjetiva? Não, ela é objetiva. O que que isso quer dizer? Que para o cidadão comprovar que o Estado deve pagar a ele o prejuízo que lhe foi causado, ele deve comprovar três coisas. Ele deve comprovar a conduta do agente que estava lá, né? Atuando ali como agente público na hora do fato. Então, deve comprovar a conduta do agente, o nexo de causalidade e o dano. Então, eu tenho que comprovar que o agente estava em serviço e que a conduta dele, né? A sua conduta gerou um dano a mim e que houve um nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Preciso comprovar isso. E aí, a responsabilidade civil do Estado será uma responsabilidade civil objetiva. Beleza? Onde que eu encontro isso que a doutrina falou? Para fundamentar que a responsabilidade civil do Estado se tornou uma responsabilidade objetiva e não uma responsabilidade subjetiva, pessoal. Temos dois fundamentos jurídicos principais. O primeiro deles é o princípio da repartição dos encargos. O que significa isso? Significa que, se toda a coletividade se beneficia por alguma ação aí da administração pública, se ela é prejudicada de alguma forma, então toda a coletividade também irá arcar com aquele prejuízo. Então, se eu estou tendo que indenizar alguém por um prejuízo causado pelo meu agente público, esse dinheiro vai sair de onde? Do erário. Vai sair dos cofres públicos. Tá? Então, toda a coletividade irá pagar aquele prejuízo causado a terceiro. E o segundo fundamento jurídico para isso, que a gente tem a teoria do risco administrativo. O que é isso, professora? Gente, é dizer que as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestam o serviço público, elas assumem um risco, elas assumem uma função administrativa. Então, elas estão assumindo um risco administrativo. Por exemplo, são as concessionárias de ônibus, geralmente são empresas contratadas, certo? São concessionárias aí de serviço público. Ao aceitarem aquele serviço, elas estão assumindo uma função administrativa. A partir daquele momento, elas estão correndo um risco administrativo. Naquele momento, elas estão exercendo uma função administrativa. Então, elas correm o mesmo risco de causar um dano a terceiro exercendo essa função administrativa. Então, são esses dois fundamentos jurídicos que a gente tem para embasar que nós temos a responsabilidade civil objetiva do Estado. Teoria do risco administrativo e o princípio da repartição dos encargos. Beleza? Vamos finalizar por aqui. Fizemos uma excelente revisão. Consegui passar os pontos que eu queria trazer para vocês. Passamos um pouquinho rápido, eu sei. Mas é porque eu queria trazer esse finalzinho da responsabilidade civil do Estado, que eu acho que também pode cair na prova de vocês. Espero ter pelo menos acertado uma questão. E depois da prova, vocês me contem como que foi. Tá bom, pessoal? Uma boa sorte e façam uma excelente prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau.